Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostube. No vídeo de hoje eu vou testando para você como limpar o cache do WP Fasted Cache no seu WordPress, na hospedagem da Golded. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Para fazer a limpeza do cache nesse plugin é muito simples. A primeira coisa que precisamos ter feito é já ter acessado o painel administrador do nosso site, então o painel do WordPress. Então já estou aqui dentro do painel e para fazer a limpeza do cache é realmente muito simples. Basta vir no canto da esquerda no menu superior e vai ter um botão chamado Delete Cache. E se colocarmos o mouse em cima dele, vai abrir um novo menu e vai estar escrito Clear All Cache. Então o que você vai fazer é simplesmente clicar nesse botão, então limpar todo o cache. Então basta você clicar, ele vai recarregar a página e após ter feito isso, agora todo o cache do seu WordPress já foi limpo rapidamente. Após você fazer esse procedimento, caso tivesse alguma página carregada em cache, ele vai ser limpo e atualizado e vai ser gerado um novo cache a partir do seu site atual, da maneira que ele está agora. Então para limpar o cache do seu WordPress é muito simples, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço por favor que deixe o seu like nesse vídeo e também se inscreve para estar nos apoiando aí nas futuras produções de tutoriais. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo e até mais.